Quantas horas há em 549 minutos? Apresenta a tua resposta na forma decimal ou fração. Então, o que nós temos de fazer aqui é ver quanto é que é 549 minutos a dividir por 60. Isto porquê? Porque nós sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, se nós dividirmos 549 por 60, nós vamos saber quantas horas é que existem em 549. No fundo, nós vamos saber quantos grupos de 60 minutos é que nós conseguimos fazer com 549 minutos. Ou seja, na prática, o que nós precisamos saber é quanto é que vale 549 a dividir por 60. Vamos ver, então, quanto é que vale isto. Então, para isso, nós vamos fazer aqui a conta à parte. 549 e agora vamos dividir por 60. Eu já estou aqui a deixar um espaço porque, bem, com a certeza que esta divisão não vai ser inteira. Então, vamos pensar assim. Ok, 60 não cabe em 54, portanto, vamos ver quantas vezes é que 60 cabe em 549. Reparem que 10 vezes 60 dá 600, o que é um pouco mais do que 549. Portanto, vamos pôr aqui um 9. 9 vezes 0 dá 0 e 9 vezes 6 dá 54. E agora subtraímos. Fica 0 para 9 dá 9, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui deu-nos 9. Então, como não deu o resto de 0, vamos continuar aqui a nossa divisão. Então, vamos acrescentar aqui algumas casas decimais para baixar. Temos agora aqui um 0 que podemos baixar. e vamos colocar aqui. Então, agora vemos quantas vezes é que 60 cabe em 90. Bem, cabe uma vez. Então, nós vamos pôr aqui 1. Também vamos pôr já aqui uma vírgula. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. Subtraímos. 90 menos 60 dá 30. E baixamos mais um 0. Então, temos aqui 300. Quantas vezes é que 60 cabe em 300? Bem, cabe 5 vezes. Então, nós vamos pôr aqui um 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. E isto dá resto 0. E já está. Então, quero dizer que 549 dividido por 60 é a mesma coisa que 9,15. Ou seja, existem 9,15 horas em 549 minutos. Também podemos tentar ver isto geometricamente. Reparem no seguinte, se nós tivermos 0 horas e passarmos para 1 hora, se tivermos 0 horas e passarmos para 1 hora, ficamos com 60 minutos. Aqui tínhamos 0 minutos. Se nós passarmos para 2 horas, se nós passarmos para 2 horas, vamos ficar com o dobro dos minutos. 120 minutos. Se passarmos para 3 horas, vamos passar a ter 120 minutos mais 60 minutos. Ou seja, 180 minutos. Se passarmos para 4 horas, vão ser 180 mais 60 minutos. Ou seja, 240 minutos. Se passarmos para 5 horas, temos de adicionar 60 minutos, dá 300 minutos. 300 minutos são 5 horas. 6 horas vai dar 360 minutos. 7 horas vai dar 360 mais 60. Ou seja, 420 minutos. 8 horas. Se for 8 horas, vai dar 420 mais 60, que dá 480. Se tivermos 9 horas, vamos ter 540 minutos. E estamos quase lá, porque nós aqui temos 549. Então, ainda temos de adicionar mais 9 minutos. Temos de adicionar aqui 9 minutos. Para chegarmos aqui ao ponto em que temos 549 minutos. Então, podemos pensar assim. Ok. Na prática, temos 9 horas e depois mais 9 minutos. Ou seja, podemos dizer que isto aqui é igual a 9 horas. Portanto, temos 9 horas. E depois, mais estes 9 minutos. Mas, agora, pensemos assim. 9 minutos, que parte é que é da hora? Se a hora tem 60 minutos, então, 9 minutos são 960 aves da hora. Então, nós temos aqui mais 960 aves da hora. E, agora, também podemos pensar assim. Ok. 9 são as tais 9 horas que nós temos. Vamos manter estas 9 horas. E, agora, 9 sessenta aves. Nós podemos dividir em cima e embaixo por 3. Para tornar isto uma fração um pouco mais, com números mais pequenos. Uma fração equivalente. Se dividirmos 9 por 3, vamos obter 3. Portanto, isto é a mesma coisa que ter 3. E, se dividirmos 60 por 3, vamos obter 20. Então, 3 vinte aves é a mesma coisa. É uma fração equivalente a 9 sessenta aves. Então, temos 9 mais 9 horas, mais 3 vinte aves da hora. Então, e agora, quanto é que é 3 vinte aves? Podemos dividir. E vamos fazer isto aqui neste cantinho. Vamos dividir 3 por 20. Por 20. Então, 20 não cabe em 3. Então, vamos pôr aqui uma vírgula e vamos pôr aqui alguns zeros. Vamos ver quantas vezes é que 20 cabe em 30. Cabe uma vez. Então, vamos pôr também aqui um zero e cabe uma vez. Então, 1 vezes 20 dá 20. Subtraímos. 20 para 30 dá 10. 30 menos 20 dá 10. Baixamos mais um zero. Ficamos aqui com 100. 20 quantas vezes cabe em 100? Cabe 5 vezes. Então, 5 vezes 20 dá 100. E nós podemos subtrair e dar resto zero. O que quer dizer que 3 a dividir por 20 dá 0,15. Ou seja, nós também podemos escrever isto como sendo 9 mais 0,15. O que é exatamente a mesma coisa que dizer que dá 9,15. Que foi exatamente o mesmo que apareceu aqui. Então, nós podemos apresentar a nossa resposta nesta forma de fração ou também nesta forma, que é a forma decimal. Espero que tenham gostado este exemplo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.